Música Olá meu irmão, minha irmã, que pela palavra do Evangelho reconheçamos cada vez mais o Jesus humano e divino que nos mostra o caminho do Pai, comunicando-nos a vida eterna. Hoje, a Igreja celebra a festa de São Marcos. Marcos escreveu seu Evangelho provavelmente na década dos anos 70 da Era Cristã. Os Evangelhos de Mateus e Lucas foram escritos cerca de 10 a 20 anos depois, seguindo-se o Evangelho de João já na última década do primeiro século. Em suas narrativas, Marcos descreve Jesus com traços bem humanos. Marcos começa seu Evangelho com a pregação de João Batista, sem as narrativas de infância de Jesus, as quais foram, depois, introduzidas nos Evangelhos de Mateus e Lucas. Marcos caracteriza-se também por encerrar seu Evangelho com a visita de Maria Madalena ao túmulo de Jesus, encontrando o vazio. Os demais evangelistas terminam seus Evangelhos, narrando diversas aparições de Jesus ressuscitado. Não havendo narrativas de aparições no Evangelho de Marcos, tardiamente lhe foram acrescentados os versículos 9 a 20 do capítulo 16. Neste acréscimo, foram sintetizadas e reunidas algumas destas aparições do ressuscitado, extraídas dos demais Evangelhos. No Evangelho de hoje, temos os versículos 15 a 20 deste acréscimo ao capítulo 16. Neste texto, elaborado a partir das narrativas de Mateus e Lucas, os discípulos são enviados em missão por Jesus ressuscitado. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Em seguida, são dados alguns sinais extraordinários que acompanharão os que crerem. Em conclusão, é mencionada a elevação de Jesus ao céu e o bom sucesso da missão dos discípulos, confirmada pelos sinais. A leitura deste texto, hoje, se adapta ao tempo pascal, em que o enfoque é a ressurreição de Jesus. Inspirados pela própria vida de Jesus, os discípulos que com ele conviveram, se empenharam em anunciar ao mundo a novidade de Jesus com sua mensagem de amor, justiça e paz. Hoje, Jesus vivo e presente em nossas comunidades, comunica no seu amor transformador, que nos impulsiona na construção de um mundo mais justo e humano. A grande novidade de Jesus é a presença do Deus de amor no mundo, sustentando e fazendo florescer a vida. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Apresentação, Frei Carlos Souza. E irmã Bárbara Santana. Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Deus vai surpreender Quando mudar sua vida e curar sua ferida Deus vai surpreender Transformando seu passado em um futuro abençoado E você também será surpreendido com o novo single e clipe Deus vai surpreender, de Marília Mel. O melhor está reservado pra você Ouça nas plataformas digitais. O lançamento Paulinas Comep. Deus vai surpreender, de Marília Mel. Deus vai ser um futuro abençoado para você Então, se sabe quando está sendo um futuro abençoado para você E você também será surpreender, de Marília Mel.